A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A irreverência marcava a postura deste coletivo, característica bem vincada num repertório controverso, cujo modo interventivo na conjuntura social da época era notório. Destacavam-se por serem a única banda portuguesa com dois baixistas e, curiosamente, a terceira a nível mundial. A CIDADE NO BRASIL Seguiram-se os grandes palcos nacionais, umbreando com a maioria das bandas rock do panorama musical português, contribuindo ainda em várias atuações com artistas de Caraveira Internacional, como Rick Wakeman, tecnista do ZS, The Trust, Fisher Zed e Doris de Jovia. Marcaram presença em reconhecidos palcos como Cinema Animas, Aula Magna e Rock Rendezvous. Na televisão, destacam-se as participações no Passeio dos Alegres, onde com o ar de rock conquistaram o carinho de um público que ainda hoje se mantém próximo e ativo. Contribuíram ainda para a banda sonora do filme, o herói do celuloide. A década de 90 contou com formações diversas da original, mas sempre com a mesma marca reconhecida pelo público, na presença do vocalista Mário Pimenta, principal propulsor do som do espizolizo e sem o qual a banda deixaria de existir. Esta marca, este som, do rock português, reaparece agora com uma formação reunida em torno do incontornável Mário Pimenta, cuja voz e guitarra baixo não permitem quaisquer desvios à essência do espizolizo. Mário é o pilar que mantém o espizolizo fiéis ao público conquistado, garantindo, no entanto, uma evolução neste novo e ambicioso projeto feito de cumplicidades, novas sonoridades marcantes e contundentes.